Música Conseguiu tirar a marcação, mas mesmo assim quem chega ali é o Alexandre Jesus Muito desarmado ali pelo Rafael Música Além de tudo isso, tem posição legal, foi bem a defesa da ponte, roubou Música E vem ponte preta, vem com o Rafael, curtindo uma de lateral esquerda Música Tá autorizado, olha a macaca aí Cruzamento aberto, desvio de cabeças, palma em dois tempos Música 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 Curitiba tenta a recuperação, mas joga com categoria o Rafael Música 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 Tchau. 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 Tchau.